Porque Tatau ficou 20 anos no Araqueto, 4 anos saiu e agora tá voltando. Primeiro eu quero música e depois a gente conversa. Vamos lá, Tatau! Vamos de música ao vivo! Vamos nessa! Universo Axé! Aquela pegada de volta avenida, aquele swing pedido de novo, até pras janelas voltaram acenando. Não nego meu povo ficar empiando, e aquela canção que marcou sua história vai voltar a rever. Vou cantar pra você, olha quem tá chegando aí. Tatatatá, pra fazer chorar sorrir, tatatatau Tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Olha quem tá chegando aí, tatatatá, pra fazer chorar sorrir, tatatatau Tá chegando aí, é tanta emoção transbordando em mim. Egruvada boa Eu não vejo a hora de ter o juízo perdendo O sangue fervendo Olha quem me rendeu Esse ano só dá o ar aí Olha quem tá chegando aí Pra fazer choraço Tá chegando aí É tanta emoção tremordando em mim Olha quem tá chegando aí Pra fazer choraço Tá chegando aí É tanta emoção tremordando em mim Egruvada boa Eu não vejo a hora de ter o juízo perdendo O sangue fervendo Olha quem me rendeu Esse ano só dá o ar aí Olha quem tá chegando aí Pra fazer choraço Tá chegando aí É tanta emoção tremordando em mim Olha quem tá chegando aí Pra fazer choraço Tá chegando aí É tanta emoção tremordando em mim Olha quem tá chegando aí Pra fazer choraço Tá chegando aí É tanta emoção em mim Beleza, vem pra cá E поряд Tchau 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 Obrigado.